Eu gostaria de falar sobre a passagem de João 14, eu vou convidar os irmãos a abrirem e quando vamos abrir a bíblia e às vezes o pessoal está todo a abrir a bíblia assim a carregar na aplicação, abrir a bíblia, também funciona, hoje em dia faz parte então quem tem uma bíblia abre a sua bíblia, quem tem a aplicação da bíblia é um telemóvel bora lá, vamos lá ver então o que é que a palavra de Deus diz eu vou ler, vou começar no iniciozinho, João 14, 1 eu vou vos poupar de ler tudo, mas nós vamos focar-nos aqui em algumas coisas que têm sido interessantes e Deus tem falado comigo João 14, 1 Não se aturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também e vós sabeis o caminho para onde eu vou disse-lhe Tomé senhora, não sabemos para onde vais como saber o caminho então respondeu Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai, senão por mim se vós me tivésseis conhecido conhecereis também o meu pai desde agora o conheceis e o tendes visto então replicou Felipe senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta disse-lhes Jesus Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o pai como dizes tu, mostra-me o pai não crees que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que permanece em mim faz as suas obras crede que estou no pai e o pai em mim crede ao menos por causa das obras em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as outras maiores fará porque eu vou para junto do pai e tudo quanto dires em meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no fim amém obrigado pai porque estás no nosso meio e nós estamos tão gratos porque tu estás no nosso meio para trazer revelação à nossa vida nós estamos gratos por este tempo que nós já tivemos na tua presença de louvor e adoração a ti pai mas neste momento eu oro para que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra pai tua palavra diz para nós não sermos somente ouvintes mas para sermos praticantes por isso eu peço que unjas a minha boca à medida que eu falo senhor que o teu santo espírito tome o seu lugar para que ninguém aqui possa sair da mesma forma como entrou mas que saia com a revelação da tua palavra pronto a ser um filho que está preparado senhor para cumprir aquilo que tu falares hoje amém amém então voltamos aqui à nossa história nós temos de visualizar o que é que estava a acontecer naquele momento portanto Jesus estava a falar para os seus discípulos Jesus não estava assim com uma grande multidão estava com os grupos dos próximos dele e foi nesse momento que Jesus escolheu revelar-se ser o caminho a verdade e a vida e nós vimos aqui no contexto eu achei interessante pensar quando os discípulos não estão a perceber muito bem o que é que Jesus está a falar e começam uma pergunta e depois Jesus tenta esclarecer e vai o outro e depois outra pergunta e nós vimos que Jesus chega a uma altura e se nós continuássemos a ler acabaram as perguntas porque Jesus percebeu que os discípulos não estavam a perceber estavam com dúvidas queriam falar queriam interromper e Jesus disse ok eu tenho de ser eu a falar e se nós formos até o fim eu vou ler só o versículo como acaba vejam só como é que acaba isto não vou ler tudo então Jesus começa a ensinar ensinar os discípulos e eu estou a imaginar os discípulos Jesus continua a falar e depois sei lá parece o Pedro Pedro também põe o dedo no ar e Jesus está a ver Pedro com o dedo no ar porque ele tem perguntas e Jesus está a continuar a falar porque não vai deixar ser interrompido outra vez e depois imagino o João também estava lá mas como o João se calhar viu que dar com o dedo no ar Jesus já não estava interessado em que lhe fizessem perguntas sabem o que é que eu acho que ele fez começou a anotar Jesus está a dizer se eu escrever isto eu se calhar vou me lembrar isto futuramente e se nós pensámos realmente até funcionou não sei se funcionou para eles mas pelo menos funcionou para nós portanto se nós temos a ter esta mensagem que foi porque ele escreveu era uma conversa o mestre estava a ministrar para eles e eles começaram a como é normal no relacionamento mas Jesus para lá para lá e quem estava ainda a querer fazer perguntas diz-nos que quando Jesus acabou eu ia ler no versículo 31 vejam como é que acaba no meio de tantas perguntas dos discípulos mas assim como o Pai me ordenou a si mesmo faço para que o mundo saiba que eu amo o Pai levantai-vos vamos embora daqui os discípulos imaginem imaginem agora o João não é? eles a ir atrás de Jesus então às vezes têm de visualizar isto porque as coisas aconteceram assim quase certeza mas eu ainda tinha perguntas e o João eu escrevi pelo menos escrevi isto vai dar jeito a alguns um dia a verdade é que está a dar jeito para nós hoje muito mais do que o João podia imaginar na altura então isto para dizer o que? que às vezes Deus fala às nossas vidas mas nós precisamos ter revelação e às vezes não precisamos de achar que temos de ser super eloquentes achar que sei lá que temos de ser uma coisa espetacular porque se nós olhamos para os discípulos que andavam com Jesus quando Jesus começava a revelar estas coisas eu sou o caminho a verdade a vida eu hoje queria falar e para não tomar muito mais tempo vou lançar aqui sobre o que para mim ou uma das formas nós podemos olhar para Jesus ser o caminho a verdade e a vida aquilo que Deus tem falado comigo Jesus o caminho isto fala-nos de escolhas decisões direção em resumo aquilo que Jesus está a tentar ensinar aos seus discípulos e para nós hoje é que Jesus dizer assim é fazer de Jesus o centro das nossas escolhas para resumir aqui escolhas pode ser decisões direção Jesus o centro das nossas escolhas quando Jesus se apresenta como a verdade Jesus é a verdade isto fala-nos de convicções fala-nos das motivações aquilo que está no nosso coração fala dos valores que constroem a nossa vida então vamos dizer mais uma vez que é fazer de Jesus o centro das nossas convicções e quando Jesus se apresenta como sendo a vida Jesus é a vida isto fala-nos de identidade fala-nos de propósito fala-nos daquilo que é a nossa natureza então é fazer de Jesus o centro da nossa identidade eu estou a colocar isto assim já muito resumidinho nós já vamos tentar ver um bocadinho conforme o tempo também permitir mas não esqueçam isto Jesus ser o centro das nossas escolhas Jesus ser o centro das nossas convicções Jesus ser o centro da nossa identidade ou seja nós identificamos em Cristo e um pormenorzinho que eu reparei foi Jesus está-se a apresentar sendo estas três coisas parece que estas três coisas juntas funcionam na perfeição porque o número três fala-nos disso então vamos dizer assim nós temos aqui o contexto de algo funciona na sua plenitude Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida e agora vem a parte difícil é começar a desmiossar isto um bocadinho vocês estão prontos? quando eu estava a pensar sobre o que isto quer dizer de Jesus ser o caminho Jesus é o nosso GPS eu agora vou soltar as frases primeiro para vos fazer pensar se nós estamos em Cristo vamos voltar à 2 Coríntios eu já agora vou ler não precisam de abrir fiquem por João 14 está bom em 2 Coríntios 5 17 os irmãos conhecem isto mas eu vou ler na mesma assim que se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo então nós estamos em Cristo se Cristo é o caminho nós estamos aonde? nós estamos no caminho agora vou lançar aqui os pensamentos se nós estamos em Cristo o GPS vai sempre funcionar independentemente das escolhas que nós façamos mesmo quando não aceitamos acertamos na direção a tomar nós continuamos no caminho porque o GPS vai reprogramar uma nova trajetória isso eu não vou agora dizer que se uma pessoa fazer ou escolhe caminhos errados que está tudo bem eu quero que recebam da forma como eu estou a entregar aos irmãos o conceito se nós estamos em Cristo nós não saímos do caminho mesmo que escolhamos trajetórias que não é as trajetórias que Deus apontou para nós isso acaba com um sentimento de culpa ou um sentimento que Deus está longe de nós eu estava a pensar vamos tentar ver estas coisas de uma forma prática toda a gente já usou um GPS aqui não vou falar nada de estranho então a gente vai põe um GPS que ele está programado então tem uma trajetória nós estamos dentro do carro nós estamos sempre no caminho nós estamos sempre a seguir o caminho e agora a gente tem uma próxima saída à direita e nós podemos nos atrapalhar será que é este será que é este e a gente atrapalha se passou o que é que acontece o GPS e às vezes o GPS manda-nos voltar para trás às vezes o GPS faz-nos outro trajeto continuamos em frente na mesma mas vai dar outro trajeto para nos levar aonde? ao lugar onde nós supostamente devíamos ir eu nunca ouvi um GPS quando a gente falha à saída começar a dizer sou burro eu nunca vi um GPS de repente desligar-se ele não faz o que eu estou e vamos já desligar então eu queria só trabalhar na mente dos irmãos para que isto seja algo que deixe ao vosso coração seja qual for a trajetória que nós tomamos isso não quer dizer que se escuta se nós estamos em Cristo então nós continuamos no caminho se estamos em Cristo agora não vou estar a explicar estas coisas outra coisa que eu queria dizer em relação a isto e isso tem a ver com os perigos e vamos tentar ver isto de uma forma simples também já vos aconteceu alguma vez deixar o GPS com o trajetório do dia a seguir e depois de manhã não estamos com vontade de estar a carregar naquilo o que é que vai acontecer a gente vai conduzir vamos a ir completamente diferente daquilo que está nos sempre a enviar para o lugar que está programado isto quer dizer o que? que se nós ignorarmos aquilo que o GPS nos está a dizer nós podemos ir para o outro lado completamente mas o GPS continua a dizer para onde é que é para ir vocês estão a chegar lá o problema o problema é que às vezes na nossa vida em certas decisões em certas escolhas o GPS tem uma opção que é pôr a voz no mute é desligar a voz porque quando Jesus é o caminho nós vamos ouvir sempre a sua voz a dar-nos direção só aqueles que realmente depois não querem estar a ouvir mais a voz querem andar a escolher por onde querem ir sem usar o GPS basta carregar no mute e deixam de ouvir não quer dizer que não venha de lá a instrução então onde é que eu estou a querer chegar com isto eu não estou obviamente a encorajar as pessoas a fazerem o que querem mas se Jesus tem direção para nós porquê insistirmos em querer fazer ao nosso jeito eu estava a pensar a tentar dar um exemplo se eu dissesse aos irmãos que venho da minha casa para a igreja então mas qual é o caminho que o pastor Carlos faz então eu apanho a autostrada passo ali por Kirchberg vou direito a França depois de França viro para o caminho de Es depois de Es volto para a cidade e depois venho para a igreja se eu vos dissesse isso não digam está bem mas o que é que os irmãos iriam pensar de mim vocês sabem que eu venho lá do norte as escolhas têm consequências e uma das consequências não é só o dinheiro que se gasta ou o tempo que se perde neste caso vamos a falar neste caso prático mas é o que depois se perde quando chegamos tarde demais ao destino porque às vezes fazemos aquilo que nos apetece faz-nos perder o momento do favor de Deus bom então onde é que eu estou a querer chegar com isto Jesus é o caminho por isso eu queria encorajar todos nós temos as nossas decisões eu queria encorajar os irmãos naquilo que nós decidimos fazer que realmente nós possamos fazer Jesus o centro das nossas escolhas vamos agora olhar para Jesus é a vida irmão Paula hoje já falou sobre isto no tempo de oração mas eu vou explicar isto com as minhas palavras eu não consigo utilizar toda a explicação da irmão Paula quem esteve aqui na hora da oração já recebeu mas não se extraiam agora que eu também tenho de dizer alguma coisa a João 8.31 diz disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará conhecer a verdade quem é que é a verdade? Jesus é a verdade então nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta sem estar a querer fazer também publicidade mas eu ouvi alguém falar numa sexta-feira sobre sonhos e obviamente agora não vou juntar aqui mais uma pregação já tinha aqui a pregação da irmã Paula agora juntava não tenho de fazer a minha pregação que me fez lembrar algo muito interessante a Isa falou quando chegou o anjo a Maria disse olha tu vais ter ficar grávida vamos para não contar a história a todos irmãos já sabem então ela ia ficar grávida e o grande expando da Maria foi mas como é que eu posso ficar grávida se eu não conheço ela disse não conheço homem algum ela utilizou a expressão que conheço eu não conheço expressão conhecer aqui a expressão também é a expressão conhecer conhecer a verdade ela diz eu não conheço homem então nós precisamos de entender que conhecer neste contexto fala-nos de intimidade eu não conheço homem ela estava a falar de quê? querem que eu diga? querem que eu diga? ela estava a falar de intimidade estava a falar de proximidade estava a falar de cumplicidade estava a falar de relacionamento e para conseguir estas coisas falam-nos de amar a verdade conheceis a verdade e a verdade vos libertará nós amamos aquilo que é a verdade e ele é o que nos liberta então quando há amor há quando há amor há há muitas coisas estou a confundir há a verdade é isso que eu estou a tentar ver com os irmãos quando há amor há a verdade e é por isso quando Deus traz instrução à nossa vida nós não fazemos estas coisas porque é uma obrigação servir a Deus é porque há uma genuína lembra-se que falámos no início verdade fala de convicções fala das nossas motivações fala daquilo que nós valorizamos então quando nós seguimos a instrução de Deus para a nossa vida é porque nós temos o desejo de agradar eu não sei se há algum rapazito que anda atrás de uma mocita digo eu as coisas já mudaram tanto entretanto já sou do século passado não sou do século vindor sou do passado eu não sei se um rapazito que anda atrás de uma mocita conseguirá impressioná-la muito se ela não for o centro da sua atenção se ele não andar a querer impressioná-la já viram que é um mocito que ainda antes de ter já não está a tentar impressionar imaginem depois de casar desculpem isto fica para o curso de casamento está bom estou a desviar a conversa Jesus é a verdade será que nós estamos assim tão convictos naquilo que Deus nos instrui a fazer será que nós estamos assim tão abertos como é que eu ia dizer não é só o fazer é como eu estava a dizer não é só ai agora Deus diz deixa-me dar um pequeno exemplo há coisas que como é que eu ia dizer é muito mais do que aquilo que o mundo vê deixa-me arranjar um exemplo os mandamentos é sempre um bom é uma boa safra referir sempre os mandamentos não é não matarás não não matarás é fácil ou não é fácil às vezes dava vontade de alguns não é mas não vamos falar disso também não me quero não me quero expressar não matarás quando a gente ouve alguém que matou como é que nós ficamos coisa errada isto está mal certo e o mundo condena isso quando a gente olha e diz assim ah roubou há alguns que já começam a pôr roubou quer dizer se for roubar um banco não está errado roubar um banco isso tem certeza que está errado mas for assim uma coisita pequenina que ninguém está a prestar atenção de qualquer das maneiras então alguns já começam a dar voltas à verdade mas o mundo continua a dizer o mundo também diz roubar é errado pois não mentirás não mentirás eu sou cristão eu não mato eu não roubo e também não digo mentiras às vezes só tenho de usar umas meias verdades e se nós conhecemos o sistema do mundo também dizem que mentir não é bom mas quantos vocês sabem que lidando com as pessoas no mundo uma meia verdade safa muita coisa eu não preciso contar tudo só conto aquilo que me convém isto até parece que fica normal na sociedade em que nós vivemos estou a tentar construir o raciocínio porque às vezes a igreja parece estar mais adaptada ao sistema do mundo a igreja quer dizer alguns porque é como se a igreja se o mandamento e o que as pessoas pensam lá fora até a coisa bate certo então está tudo ok mas quando começa a pesar que o mundo diz de uma maneira que já não é bem como a palavra de Deus nos instrui a fazer isso não só compromete as nossas decisões mas compromete o nosso coração joga com os nossos valores e nós temos de voltar a lembrar que os nossos valores as nossas convicções as nossas motivações deve ser aquele que é a verdade vamos avançar para não demorar muito mais qual é o que falta Jesus é vida e nós falamos que fala de identidade fala de propósito eu tive alguma curiosidade e eu espero que os irmãos apanhem isto eu fui ver no início da criação e eu fui ver que em Génesis eu vou ler Génesis 1.27 diz que Deus criou pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e depois portanto criados a imagem de Deus e depois nós vimos no capítulo 2.7 diz isto prestem atenção a esta então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fogo da vida e o homem passou a ser alma vivendo o fogo da vida o que é que fez aquele pó que Deus trabalhou à base de pó vamos dizer assim o formato o nosso formato de homem mas o que é que trouxe o que é que fez com que ele te tornasse mal vivente sopro da vida quem é que é a vida Jesus é a vida foi Jesus que estava no início e deu vida a Adão o primeiro homem depois o homem caiu não é? qual foi o plano para pôr as coisas em ordem? Jesus que tinha dado a vida e porque o homem caiu se ficou separado a Deus era preciso que o mesmo Jesus voltasse houvesse um plano para que outra vez através de Jesus numa nova aliança uma aliança de graça nós pudéssemos experimentar vida novamente porque só Jesus é que o poderia fazer porque ele é vida ele é que é vida não podia ser de outra forma quanta benção é o nosso Jesus como é que nós às vezes podemos olhar para a vida e pensar que não precisamos de Jesus ser o centro da nossa vida por isso nós precisamos nos identificar com ele é ele que traz a nossa identidade eu vou ler o que tenho aqui para também avançar o homem não foi criado para estar separado de Deus se uma pessoa está separada de Deus significa que essa pessoa perdeu a sua identidade e por isso está morta irmãos ouviram quem não tem Jesus vive na vida pode tomar as coisas adquire os seus valores mas está morta porque não tem identidade pode arranjar o sentido na vida fazer muitas coisas para que a pessoa faça sentido mas no fundo tudo isso no fim tudo isso foi vão porque viveu uma vida perdeu a sua identidade mas depois temos o outro lado que isso é bom para nós aqueles que queremos que é aqueles que hoje se identificam com Cristo são aqueles que experimentam esta vida esta vida que é abundante amém uma das coisas que eu penso quando fala de identidade fala-nos também de influência isto não estava muito bem programado mas vou abrir aqui os irmãos acompanhem só algo que a palavra de Deus nos diz em Romanos 12 1 os irmãos devem conhecer isto também muito bem Romanos 12 2 agora a minha internet está muito devagar mas que diz para que nós não nos conformarmos com este mundo antes que renovarmos a nossa mente não não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito para que possais discernir qual é a vontade de Deus o que é bom o que lhe agrada o que é perfeito isto fala nós precisamos nós precisamos nos identificar com Cristo nós não nos vamos conformar com o mundo não é o mundo que dita eu tenho pensado muito hoje há um mundo de tanto consumismo nós damos connosco a consumir tudo quem é que hoje aqui tem um telemóvel tá quem é que tem um computador em casa uma televisão em casa e se nós pensamos agora não vamos falar nós aqui no mundo os que estão lá fora quantos anos é que tem um telemóvel quase toda a gente vai dizer 90 e não sei quantos por cento tem um telemóvel televisão 100% tem televisão porque há mais do que uma televisão por casa quantos anos é que tem Jesus olha pelo menos eu tenho então e os outros têm tanta coisa inundados pelo consumismo onde é que está a nossa influência para que eles sejam inundados por aquele que é o autor e consumador da nossa vida Jesus revela-se a nós como o caminho a verdade e a vida para que os outros possam ver em nós o caminho a verdade e a vida as pessoas precisam de ver isto em nós nós já recebemos? então para nós influenciar nós precisamos de mostrar que é isto algo muito interessante só para fechar tá bom eu vou fechar vou terminar quando Jesus diz em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará todas as obras que eu faço e outras maiores fará eu já utilizei muito a expressão mas é esta Jesus não está a dizer ah eu vou para o pai mas não se preocupem como se nos tivesse a dar uma instrução nós faremos coisas maiores ainda como se fosse só para dar a palma tal palmadinha nas costas Jesus está a dizer ele conta mesmo connosco ele estava a falar com os seus discípulos ali no privado a dizer-lhes ouve eu vou e vocês continuam a obra dois mil anos depois como o pessoal gosta de dizer os discípulos estão aqui pelo menos eu vejo-me discípulo eu penso que os irmãos vêm como discípulos estamos aqui como seus discípulos olhem sabe para que é esta palavra mesmo é para aqueles que a ouvem não é para aqueles que não estão aqui para ouvir então se nós estamos aqui neste lugar é porque Deus queria ministrar à vida dos que estão alô nós somos chamados a ser influência mas nós precisamos mostrar este compromisso o caminho é Jesus então as nossas decisões são feitas através de Jesus ele é a a verdade não se o baralha já está bom a verdade nós precisamos investir no relacionamento com ele porque essa coisa de amar não vem do nada desculpem lá usar a expressão uma coisa é o amor que nós temos todos uns entre os outros mas quando nós conhecemos na intimidade nós amamos senão não vamos estar na intimidade com alguém que não amamos certo? ser práticos aqui nós precisamos de amar a verdade e por último a vida ele estava lá desde o início foi ele que nos deu a vida desde o início e depois da gente a gente eu não não fui ter feito disparate vamos dizer assim Deus moveu o céu e a terra moveu tudo para que Jesus pudesse vir outra vez e dar-nos a sua vida eu vou convidar a ficar bem amém